Não, não sei se é um truque banal Se o invisível cordão Sustenta a vida real Cordas de uma orquestra Sombras de um artista Palcos de um planeta E as consaguinas do grande final Chove tanta flor Que sem refletir Um mar doloroso especulador Vira colibri Não, não sei se é nova ilusão Se após o salto mortal Existe outra encarnação Membros de um elenco Malas de um destino Partes de uma orquestra Duas meninas do imenso vagão O negro refletor Flores de organtil E o grito do bem voador Não, não sei se é novo 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 Não, não sei se é vida real Um invisível cordão Após o salto mortal Após o salto mortal Aplausos 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 Aplausos